Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Nossa, quase que eu caí Não peguei ainda, cara? Sério? Sai de cabeça pra baixo Nossa Que porra Que é piloto Parece que eu tivesse pilotando Impossibilidade Tô dizendo Tô dizendo Cara, cara O épico pro avião é difícil pilotar mesmo Nossa, agora eu morri Não Olha o fio velho de cabeça pra baixo Cabelo Nossa, o carro O caminhão Sacanagem O caminhão O caminhão Não, não 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 Tchau, tchau.